Tudo bem Pode ser que está sonho em algum lugar Toda briga, o remédio pra cor é o bar Seu bebê, sei que as coisas vai piorar Já tô vendo eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assuma um erro por nós Tô no poço comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acho filme aí no Netflix em cinco minutos, tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal A gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem brigar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assuma um erro por nós Tô no poço comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acho filme aí no Netflix em cinco minutos, tô na sua porta A gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem brigar Não vamos mais falar em despedida Afinal, não existe amor sem brigar A gente faz amor E o que era raiva vira paz Não vai больше incomes Não vai maisar Amém E o que era pra mim